Música Ambiente acolhedor e familiar, atendimento amigo e um cardápio de dar água na boca, assim é a Chacrinha do Milho, empresa especializada em produzir com excelência e total higiene as maravilhas derivadas do milho. Além das tradicionais e já conhecidas pamonhas de doce, sal e a moda, tem ainda as especiais com frango, giló ou carne de sol. E isso não é tudo. A Chacrinha do Milho também oferece caldos de milho e feijão e porções de queijo para acompanhar o caldo e porções de linguiça caseira. O coral, o bolo assado e frito também são especialidades da casa.